Olá, seja bem-vindo ao Natural! Hoje eu vou te dar vários motivos para você consumir batata doce todos os dias. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá fazendo o que que ainda não se inscreveu? Se inscreve e ativa as notificações. Por que a batata doce é tão saudável? Porque ela ajuda a controlar o colesterol. A batata doce é uma fonte de fibras solúveis, principalmente a pectina, que ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, prevenindo assim as doenças cardiovasculares, como por exemplo infartos, derrames, entre outras complicações. Ele também ajuda a reforçar a sua imunidade. Por ser rica em agentes antioxidantes, a batata doce ajuda a manter o organismo livre de gripes e resfriados, muito comum com essa mudança de tempo. Também melhora o funcionamento do sistema digestivo. As fibras alimentares encontradas na composição da batata doce também fornecem as funções do aparelho digestivo e assim garante facilidade na hora de ir no banheiro. Então se você tem problema de constipação, prisão de ventre, essa dica é excelente para você não sofrer mais com esse problema. Sem contar que ela também ajuda a fornecer energia. A batata doce, além de ser ótima para aumentar a performance dos atletas, também ajuda para melhorar sua disposição na rotina de trabalho. Ela também favorece o emagrecimento equilibrado. Diminuir algumas medidas para entrar naquela calça favorita não parece ser tão sofrido assim. Afinal, a batata doce é um alimento saboroso e pode te ajudar. Basta você fazer uma receitinha na hora da janta utilizando a batata doce. Dessa forma, você vai perceber que você vai emagrecer rapidinho. Também beneficia a saúde da pele. Por ser rica em vitamina E, é uma substância cheia de antioxidante. A batata doce atua na prevenção dos radicais livres, promovendo assim uma pele mais jovem, linda, sem manchas e sem rugas. Bom, se você é vaidosa, você tem que ter batata doce na sua casa. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Vai consumir mais batata doce? Mais batata doce também é mais saúde para a sua vida. E se você gostou, deixa aqui o teu like. Se é novo no canal, inscreva-se. Espero por você no próximo vídeo. Até lá!